Se tornou impossível pensar no mundo sem internet. Mas infelizmente, nos últimos anos, a web virou palco de discurso de ódio e de notícias falsas. Hoje, dia da internet segura, mais de 140 países se unem em defesa da segurança num ambiente digital e contra a desinformação. A reportagem é de Daiane Ponte. Você confere as informações que recebe? Tem coisa que a gente tem que desconfiar, né? Até amigo passar besteira pra gente, né? Se a notícia me interessar, eu vou atrás de outras fontes pra ver se realmente é verdade, né? Eu uso o Google pra filtrar e eu vejo várias matérias e vejo aonde tá errado. É Google. Mas nem todo mundo tem esse cuidado. Aliás, em 2018, 12 milhões de pessoas espalharam notícias falsas pelas redes sociais. No dia da internet segura, o tema foi debatido num evento em São Paulo. As chamadas fake news, ou esse fenômeno da desinformação, é um fenômeno global, como você bem destacou. É um fenômeno que tem desafiado democracias e países ao redor do mundo e aqui no Brasil não é diferente. Nós vimos uma onda massiva de produção de conteúdos falsos, conteúdos enganosos. Há hoje um movimento antivacina com consequências reais pra saúde pública. Há conteúdos falsos relacionados à segurança pública, há conteúdos falsos relacionados a eleições. No Brasil, as notícias falsas tiveram um boom nas eleições de 2018. E os escândalos políticos, que geram grande interesse, ganharam os holofotes. Pensando nisso, o Comitê Gestor da Internet no Brasil criou um guia para orientar os usuários sobre como receber essas informações. O guia nosso, ele dava dicas efetivamente pra que a gente pudesse ter mais cautela e não colaborar com um debate que é feito com fatos inexistentes. Eu me lembro bem de um exemplo. Na greve dos caminhoneiros, pegaram a declaração de um jornalista descrevendo o fato de um juiz ter mandado suspender o WhatsApp. Mas isso tinha acontecido cinco anos antes. Para Sérgio Amadeu, pesquisador de redes digitais, apesar da população compartilhar informações falsas na internet, não é ela quem fabrica essas mentiras. A origem dessas fake news e dessas desinformações, elas não são pessoas quaisquer. Isso é feito intencionalmente. Então tem grupos políticos fazendo isso, tem grupos religiosos fazendo isso, fundamentalistas de vários tipos de crença. Se eu vejo uma pessoa que não é candidato, não é nada, gastando 200 reais por dia para atacar um outro candidato, significa que ela faz parte de uma ação, de um colúio, de um desvirtuamento da lei eleitoral. Isso a justiça eleitoral não está preparada para pegar. E é isso que é o problema. As pessoas ainda acreditam em notícias falsas, não porque deixaram de confiar na mídia tradicional, mas sim porque o conteúdo falso disseminado nas redes sociais é favorável ao que elas acreditam. São vários tipos de possibilidades para que isso aconteça. Uma porque ela está interessada naquele assunto. Por isso que eu digo, quando você quiser parar com a desinformação em massa e você receber uma informação que é muito favorável às suas convicções, respira antes e vá confirmar essa fonte ou esse dado. No momento em que você não consegue mais distinguir o que é fato, o que é mentira, cabe aos veículos de imprensa contribuir para educar a população sobre o que são, noticiar os fatos, mas também qualificar o debate público. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.